Os policiais de autos fizeram a condução de uma mulher, acusada de tentar matar a própria mãe. Porque ela chega em casa e quer dinheiro, ela quer quebrar minhas coisas, o dinheiro já criou o filho dela, o doutor veio o delegado levando peixeira, lá de casa ela tentando quebrar tudo dentro de casa, matar, a criança, poucos vidinhos. Se fossem os policiais, tinha acontecido o pior, né? Tinha acontecido o pior. Ligaram pra mim, pra gente ver a atenção correta, e eu fui, e cheguei até a residência dela, e tô trazendo pra cá pra cima de fora de casa. Ela é maior ou menor? Você é maior de idade, né? Ela é maior de idade. Você é maior. E aí a gente percebe que ela tá visivelmente sob efeito de álcool, é isso? Sim, álcool e não sei mais o que, porque eu não ando acompanhada com ela. Ela anda com mais companhia. Ela usou o que pra tentar lhe matar? Ela usou uma faca. As facas lá em casa, ela quebra tudo, encosta na barriga. Onde a senhora mora em autos? Em autos. Qual o local lá? É, ela faz maravilha. Maravilha. Uma tristeza. Quantos anos tem sua filha? Olha, minha filha tem 23 anos. Mãe de quantos filhos é? Ela é mãe só de um filho. Que a senhora cria? Que eu tô criando. Eu já fui morar em autos pra tomar a criança dela, porque o conceito dela já ia tomar, que o estado dela, o homem que ela vivia só era e dele, embriagado. Tá, ainda bem que os policiais chegaram lá após a ligação ali do 21º BPM, não é isso? A moça da região de alto, tá ali, a moça sendo auxiliada pelo policial, é claro, porque, é claro, tem todo um trabalho, não somente de prevenção, mas também a polícia e cidadã, que tá aqui fazendo os procedimentos, é pra fazer a apresentação da jovem acusada de 23 anos, acusada de tentar contra a vida da mãe que cria os filhos e já não sabe mais o que fazer, não é isso? Isso, sim. Tá triste pra uma mãe, né? Verdade. Dói muito ver uma mãe nessa situação. O que ela fala pra senhora, dentro desse sofrimento todo? Ela fala de me matar, que hoje eu ia matar meu marido, ficou no hospital. Hoje eu ia me matar. Eu já vendi minha casa pra morar em alto, pra poder criar o filho dela. A senhora morava aqui em Teresina? Eu morava na Santa Teresa. Santa Teresa. Eu já fui embora pra lá pra poder criar a criança, e agora eu tô nessa situação, eu vou ter que sair de lá. Que hora foi isso? Rapaz, desde de tarde, ela chegou em umas 3 pra 4 horas, chegou lá em casa desse jeito. Por que a senhora quer matar sua mãe? Por quê? Qual o motivo da senhora tentar querer matar sua mãe? A senhora tá rindo dessa situação? Tô não, moça, tá com pena. Por que a senhora quer matar sua mãe? Tem alguma marca não, que eu faço a corpo de delito pra ver se tem alguma marca não. Não, é cor de bebida, eu bebi um pouquinho só. Ah, a senhora acha isso normal, não é isso? Não, não acho não, é isso. Tá aí, os policiais agora fazendo aqui o procedimento, levando ela. A gente percebe que ela tá tranquila. A senhora tá alcoolizada? Tô. A senhora tentou usar uma faca pra mandar sua mãe? Não. A senhora tentou o quê? Nada. Ela chegando agora aqui pra ser apresentada, a mãe tá bem acompanhando. E mais uma vez aqui os policiais militares que conseguiram evitar um mal maior, agradecer aqui a viatura, né, que fez a condução e conversou com a nossa equipe de reportagens. E é uma tristeza ver a mãe sendo trazida nessas condições pra setor de flagrantes. Ivan Lima, no rastro da notícia.